Nigel Farage, líder do partido britânico independentista UKIP, anunciou que espera formar uma aliança no Parlamento Europeu com o movimento 5 Estrelas do humorista italiano Beppe Grillo. Os dois encontraram-se em Bruxelas na quarta-feira. Para se formar um grupo no Parlamento Europeu, são precisos 25 deputados de pelo menos 7 países.